O Rio Grande do Sul ocupa o segundo lugar de maior produtor de leite do Brasil. Isso se deve ao esforço de cerca de 80 mil famílias e também ao trabalho desenvolvido pelo Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul, o Sindilate. Durante a confraternização de final de ano do sindicato, na noite desta quinta-feira, aconteceu a posse da nova diretoria da entidade para o período 2018-2019. Durante a solenidade também foram premiados os vencedores do terceiro prêmio Sindilate de Jornalismo e a entrega do troféu Destaques. O governador José Ivo Sartori foi homenageado na categoria Liderança Política. Vamos continuar fazendo, vamos continuar realizando. O poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, assim como a força produtiva que vocês representam, ninguém parou durante a crise. Pelo contrário, enfrentamos de cabeça erguida, com diálogo, transparência e verdade. O Rio Grande também tem caminho e também tem esperança. O presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul e diretor da Cooperativa Santa Clara, Alexandre Guerra, foi reeleito por unanimidade para o cargo. O Sindilate e a indústria por esta diretoria representaram até a convicção de que é preciso investir em ações que resultem em produtividade e qualidade. Aqui me refiro à qualidade da produção, qualidade da nutrição, manejo e genética, porque são esses fatores que transformam a pecuária leiteira de um país, que ele consegue na excelência e, o mais importante, competitividade. Sartori também prestigiou nesta quinta-feira a entrega do Prêmio Mérito Logista 2017, promovido pela Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul. Música Música